Fala pessoal, meu nome é Willian e hoje a gente fala sobre agilidade. Basta de percorrer o percurso com mudança de direção o mais rápido possível. A gente vai aplicar hoje o teste de Shooter Run, então roda as medidas e os avaliados. Para a realização do teste é necessário demarcar duas linhas com 1 metro de largura. As duas são demarcadas paralelamente com uma distância de 9,14 metros. Atrás de uma das linhas deve-se pôr dois objetos. Os objetos devem ter um afastamento de 10 centímetros das linhas e 30 centímetros de afastamento entre eles. O aluno deve se posicionar de pé atrás da linha de saída do teste com as pernas em um afastamento antero-posterior, com o pé mais próximo possível da linha de saída. Com a voz de comando do avaliador, no caso atenção já, inicia-se o teste, acionando o cronômetro. O avaliado em ação, simultânea, deve correr com a máxima velocidade possível até os cones, sempre passando um dos pés para fora da linha. Pegar um dos cones e retornar ao ponto de onde partiu, deixando o mesmo atrás da linha de partida, sem jogá-lo, e sim colocá-lo diretamente ao solo. Sem interromper a corrida, volta para a outra linha buscando o segundo cone, procedendo da mesma forma. O cronômetro é imediatamente parado, quando avaliado, coloca o último cone no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pés a linha final. É indicado-se fazer uma familiarização do percurso antes da execução do teste. Sempre que houver erros na execução do teste, o mesmo deve ser repetido. Você pode utilizar um protocolo mais básico, onde o avaliado vai executar 4 ciclos. Utilizamos um protocolo mais específico, onde vai ser executado 5 ciclos. O segundo avaliado é o evento. O terceiro avaliado é o evento. E o quarto avaliado é o Vinicius. O segundo avaliado é o evento.